Agora chega Não me importa se você vai E bate a porta na minha cara Já acredito que entre nós dois Já não exista mesmo o amor Aquele amor que eu sempre te dei Agora chega A gente não precisa Nos engana Pra que fingir que o amor é bom Que você nunca vai me dar Esse amor Que antes brotava nos olhos E nós dois Agora vá-se embora Não me volte atrás Não quero saber De você Esse amor Que tanto dediquei agora Seu sorriso cínico Me manda embora E você vai Sem nunca Me perdoar Agora chega Vá-se embora E bate a porta E vá Me diz que não volta Chega Vá Fazer da sua vida Que você sempre desejou Tchau Tchau Tchau